Tá chegando o caminhão do homem, azul não o céu Amanheceu, e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena Coração doeu, que pena mesmo que você não sobe na garupa Do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Eu pedi pros seus pais pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, 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 vem pro seu vaqueiro O melhor do som automotivo Amanheceu, e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena Olha que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Olha que eu lembro que a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Eu pedi pros seus pais pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, 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 vem pro seu vaqueiro Olha que vem, 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 e vem, e vem fazer amor o dia inteiro Olha que vem, 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 e vem, 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 vem pro seu vaqueiro Olha que vem, vem, fazer amor o dia inteiro Bruno Cidias Júlio da PPP Vai, vai E pena mesmo Estamos Travando tudo por incrível que pareça Júlio da PPP Iberpetro C10 Maratutut, Paringuilulim Tamo junto Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Que acaba existindo No nosso caso foi assim Tive que se ver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim O nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim E nunca mais se destruir Então vem cá Autorquia C10 O melhor do som automotivo Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Existe não Olha aqui de dentro Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Amor Do jeito que só tu Tu, 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 tu sabe fazer Existe É tão surreal Não existe Não existe Não Pode comprar Mais fã De partitura Que o metal Vai trabalhar E tem história de amor E acaba existindo Amor é ruim, né? No nosso caso foi assim Bruno Zivies Um mural de falência Olha aqui E fora do comum Você nasceu pra mim O nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim E nunca mais se destruir Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer Amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Vem cá Me prende Me prende em você Então vem cá Fazer Amor Do jeito que só tu Tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Prepara o pico Vai Lenta Medição Delezinho Se achando É real E Guilhulim Empurra a porra Dessa coisa Vem cá Júri da BF Vem com Júri Você desgravar tudo ao vivo Eita Jotas Júri da BF Vimos o caminhão chegando do Maranhão com o gado Gusta, serrote, divulgações O mural de ser o melhor do som automotivo Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Fechendo o boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Nós engolindo canetilha gosto com toicinho Barra na cidade é bom Praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Vai vaquejada é vaquejada Barra na cidade é bom Praia, pagode, balada Vaquejada é vaquejada Galera do Sergipe é diferenciada Vaquejada é vaquejada E mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado E sabado, pó quebrou, hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Fechendo o boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Narciso, na sampora, Ramon e Randy Xandinho Barra na cidade é bom Praia, pagode, balada Mas vaquejada é... A galera do interior é diferenciada Vaquejada é E parra na cidade é bom Praia, pagode, balada Balada, balada Vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Vaquejada é Vaquejada Paraíso das flores Que é? Que é? Sandho O nome da música é Armadura Vamos lá, avião, se bora Altaquia CD O melhor doção Automotivo Baixa essa guarda Joga a toalha Vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado Que eu te abrigo E meu corpo é lado Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar Usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa costura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Rinaldo As game, menino Junto da peça tá gravando pro wi-fi Junto, cê tem Cê quer borrar? Não dá o braço a torcer Em toda bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar Em vez de brigar Usa pra beijar Eu tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa costura Então muda logo essa costura Para o rei dos acessores Olha que eu tô aqui Porque eu ainda te amo Amanhã talvez eu possa mudar tudo Então muda logo essa costura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Para o Nulino atualiza aí Ei, ei Cê quer borrar? Nuno Cidias Vamos lá, vamos ensaiar com o comandante Vai Ei, mulher Hoje eu tô no tédio Brota aqui no meu barraco Vem daquela sentada rebelde Ei, mulher Hoje eu tô no tédio Brota aqui no meu barraco Vem daquela sentada rebelde O que é que eu faço pra mudar? Vou tirar seu tédio na sentada Então senta a vida Senta, meu amor Pouco a pouco mesmo sem pensar Tô viciado em cavalgar A noite toda sentada Autorquia, cedo O melhor do som automotivo Então vem cavalgar Calopando, mostrando Cidando, sem parar Olha que então vem cavalgar Então vem cavalgar Calopando, mostrando Cidando, sem parar Tiago Soprão na guitarra do comandante Ai, me dá Senta, minha Ei, ei Ei, mulher Hoje eu tô no tédio Brota aqui no meu barraco Vem daquela sentada rebelde Ei, mulher Hoje eu tô no tédio Brota aqui no meu barraco Vem daquela sentada rebelde O que é que eu faço pra mudar? Vou tirar seu tédio na sentada Então senta a vida Senta, meu amor Pouco a pouco mesmo sem pensar Tô viciado em cavalgar A noite toda sentada Sai do bem que é o comandante Então vem cavalgar Vem, 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 vem Vem cavalgar Galopando, mostrando Sem chama, sem parar Olha que então vem galopar Então vem galopar Galopando, mostrando Galopando, sentando devagar Galopando, gostoso Sentando devagar Chama, chama Chama, chama Alô, Black, CT Vem, tira do PF Pum, 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 pum Fugiu do carro Alô, Luquinha Marque Papai ainda está aqui E mostrou mais barulho pro comandante Em ti Fingi que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em ti ver voltar Me perdoa, não fui Você é meu último pedido Loucamente Eu só te amei Não vai doer Voltar comigo Soprão O seu olhar está me dizendo Tá mesmo? E volta, volta Atrás A nossa felicidade Eu amo Sobral De verdade Salve de papo a Sobral Que cidade maravilhosa De cabelo preto De chapéu e bota Ou do jeitinho Que o vaqueiro gosta Diferenciada Isso é uma mulher Corre e vaquejada Dança com a Roi Tom Madré Olha bonita e cheirosa Olha que boca gostosa Eu sou também vaqueiro O melhor do sonho automotivo Olha bonita e cheirosa Olha que boca gostosa Corre e vaquejada Cabelo preto De chapéu e bota Ou do jeitinho O Zé Vaqueiro gosta Diferenciada Isso é uma mulher Corre e vaquejada Dança com a Roi Tom Madré Oh maravilhosa Olha bonita e cheirosa Olha que boca gostosa O Zé Vaqueiro fez Eu sou o Zé Vaqueiro Olha que maravilhosa Olha bonita e cheirosa Oh boca gostosa Sucesso do Zé Vaqueiro Sucesso do Zé Vaqueiro Cabelo preto Olha que maravilhosa Olha que maravilhosa Olha bonita e cheirosa Olha bonita e cheirosa Olha bonita e cheirosa Ai que pegada e cheirosa Sucesso do Zé Vaqueiro Sucesso do Zé Vaqueiro Quem gostou faz barulho pro comandante Aê Jonas Lira Felipe E o Xane Avião Você tá beijando muito Eu tô saindo mas não tô curtindo Eu tô sorrindo mas não tem motivo Depois que tu foi embora Coração tá dando voltas O que eu quero ninguém pode dar O teu beijo, o teu cheiro, o teu top Teu jeito de amar Bora meu rei Quero ouvir JS E porra, me desplante as bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, a morena, a galega Mas tem uma dela, tira tudo a minha cabeça Porra, me desplante as bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, a morena, a galega Mas tem uma dela, tira tudo a minha cabeça Vem comandante Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Xande Vai, avião Junta a pé Eu tô saindo mas não tô curtindo Eu tô sorrindo mas não tem motivo Depois que tu foi embora A altarguia se desgrava O coração tá dando volta O que eu quero ninguém pode dar Teu beijo, teu cheiro, teu top Teu jeito de amar Quero ouvir quem sabe aí o quê Que porra, me desplante as bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, a morena, a galega Fazer uma Olha que porra, me desconta a boca Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, a morena, a galega Fazer uma dela, tira tudo a minha cabeça E porra, me desconta as bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, a morena, a galega Fazer uma dela, tira tudo a minha cabeça O porra, pode ser mais forte? Porra, me desconta as bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, a morena, a galega Fazer uma dela, tira tudo a minha cabeça Vocês Me desconta as bocas Vou beijar no mundo pra que Quem aprendeu? Já beijei o litro, a ruiva, a morena, a galega Mas nenhuma dela, tira tudo a minha cabeça Salta, menino, vai! Porra! Ei, mulher, hoje eu tô no tédio, brota aqui no meu barraco Vem daquela sentada rebelde Ei, mulher, hoje eu tô no tédio, brota aqui no meu barraco Vem daquela sentada rebelde Pouco a pouco mesmo sem pensar Tô viciado em cavalgar A noite toda sem parar Bora! Bora! Olha, então vem cavalgar Então vem cavalgar Cavalpando, gostoso, sentando e sem parar Olha, então vem cavalgar Então vem cavalgar Cavalpando, gostoso, sentando e sem parar Vai, mulher, hoje eu tô no tédio, brota aqui no meu barraco Ai, ó O que é que eu faço pra mudar Vou tirar seu pé de uma cintada Então senta, vem Tô com o corpo mesmo sem pensar Tô viciado, então vou andar Depois de todas se parar Então vem, então vem Calopando com o escudo, sentando sem parar Então vem, então vem E você é a vida É no meio do ano é que o ano começa É no mês de junho que o nordeste vira festa Já imaginou? Mistura as tradição Maquejado é bom, imagina com São João A gente pula a fogueira, derruba o boi no chão Com me canje com a pamonha, com uma cana com o limão Mas grita, alavando, depois grita, valeu, boi Leva a noiva da quadrilha pro meu caminhão Atenção meu Jesus, vai ter fumaça com poeira, um asabumba e um paredão A autarquia, um cavalo, um cavalo correndo na pista e nós ouvindo o avião Maquejado é bom, imagina com São João É no meio do ano que o ano começa É no mês de junho que o nordeste vira festa Já imaginou? Mistura as tradição Maquejado é bom, imagina com São João A gente pula a fogueira, derruba o boi no chão Com me canje com a pamonha, com uma cana com o limão Mas grita, alavando, depois grita, valeu, boi Leva a noiva da quadrilha pro meu caminhão Vai ter fumaça com poeira, um asabumba e um paredão Cavalo correndo na pista e nós ouvindo o Gonzagão Maquejada com São João Vai ter fumaça com poeira, um asabumba e um paredão Maquejada com Cavalo correndo na pista e nós ouvindo o Gonzagão Maquejada com Maquejada com São João Quem gostou faz barulho pra nós? A gente pula a fugaira, um asabumba e 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 um o alho como asabumba e um 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 asab fondo e um asabumba e um asabumba e um asabumba e um asabumba, um asabumba e um asabumba e um asabumba e um asabumba é um asabumba e 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 um asab E não é doce, o homem vai não ser, e não se amou, o dia acabou, o dia acabou. Amém. 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 Amém.